Bom, olá, eu sou o Carlos Schaefer e esse é o canal Corre Professor, hoje de férias em Shangri-La, Rio Grande do Sul. Vim para a praia bem descontraído, com a camiseta da Guaparé Night Van e adivinha quem é que eu encontro aqui na praia? Coincidentemente, o organizador da prova, uma das melhores provas que eu quis no ano de 2019. Vou passar a palavra para ele, que vai dar todo o serviço da prova da terceira edição da Guaparé Night Van em 2020. Já deixo um convite, mas quem vai fazer o convite oficial é o organizador da prova. Boa tarde, pessoal. Então, aqui é o Caio, falando, organizador da prova Guaparé Night Van. Prazerzá se encontrar o senhor aqui, fardado com a camiseta da prova. Então, fica o convite de aqui de fevereiro, em Guaparé, terceira Guaparé Night Van, 3 quilômetros e 9 quilômetros individual e 12 quilômetros dupla. Então, todo mundo que puder prestigiar, passe lá que vale a pena. A prova vai ser bem bacana. Daqui a uns dias, pessoal, se inscrevam lá em minhasinscrições.com.br. Caio, e a novidade para esse ano, diferente do ano passado, duplas, né? Isso. Então, a nossa novidade, todo ano a gente tenta lançar uma novidade. Esse ano foi a categoria duplas. Então, 12 quilômetros, cada dupla vai extinguir como é que vai preferir fazer. Se um quer fazer 13, o outro quer fazer 9, os cada um quer fazer 3. Enfim, essa é a nossa novidade para esse ano. Fica o convite novamente. Quem quiser fazer, junto, sua dupla, convite, quem for. Vamos para a Guaparé, dia que a gente foi vender lá, participar da Guaparé Night Van. E lembrando que a prova tem uma distância de 3 quilômetros cada volta, dentro do autódromo. Uma prova que a gente não precisa ficar se preocupando com o trânsito, com esse problema de logística do trânsito, insegurança. Lá é muito legal, asfalto lisinho. E sejam tão velozes quanto os carros. Um abraço a todos. Vem para a Guaparé. Bom treinos. Vem para a Guaparé. Valeu, pessoal. Corre, professor. Corre, professor. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.